Foram dois dias de palestras no terceiro encontro de manejo e conservação do solo e água realizado pela Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pato Branco e apoio e patrocínio de instituições e empresas. Entre as palestras, a que tratou da preocupação com o excesso de calcário e dejetos no solo. Esses dois produtos, o calcário e os dejetos, especialmente nessa região, eles são muito importantes, são fundamentais para a gente ter uma agricultura produtiva. Mas para que isso aconteça, eles têm que ser usados como qualquer insumo com os critérios técnicos, que definem dose, principalmente, e frequência de aplicação. E o que a gente tem percebido em algumas situações, justamente, é que esse critério não está sendo seguido. E em algumas situações, o calcário tem sido usado anualmente, e ele é um produto que demora para reagir no solo, então você tem uma vida útil dele muito longa. Quando você usa anualmente, você começa a criar problemas que não é a acidez, que é o nosso grande problema, mas nós criamos um outro, que passa a ser a alcalinidade. E associado com o dejeto também, com muita frequência de aplicação, levando a aumento de pHs expressivos, isso promove dispersão de partículas de solo e deixa, portanto, o solo muito mais suscetível à erosão. Muitos acreditam que crédito de carbono está relacionado apenas com as matas, com o volume de árvores, mas a maior reserva está no solo e depende de conservação. Nós temos uma capacidade de acumular em um potencial muito grande, tirar esse carbono do ar e colocar ele no solo. Então, por isso, consequentemente, a esse processo, você vai ter uma melhor conservação desse seu solo e, consequentemente, maior acúmulo de carbono. E aí, possivelmente, você pode, no futuro, tentar comercializar e viabilizar monetariamente, fazer com que esse produtor, esses donos dessas propriedades rurais, consigam ter rentabilidade pela conservação, que está acumulando mais carbono e, consequentemente, vai te render recursos financeiros. Aqui na região tem muitas experiências sobre conservação dos solos, como a que contou o pesquisador da UTF-PR em Dois Vizinhos, engenheiro agrônomo Carlos Alberto Casale. Os dados que nós estamos produzindo lá na UTF-PR do Campos Dois Vizinhos são já de longa duração. O experimento já tem uma duração de cinco anos. A perspectiva é que esses experimentos de perdas de solo, água, nutrientes, por erosão, perdurem mais cinco anos, pelo menos. E os dados têm mostrado que a adoção do terraciamento tem diminuído a erosão, o escoamento superficial de água, consequentemente, a erosão. Isso tem mantido os teores de nutrientes no solo por mais tempo, consequentemente, fazendo com que o agricultor gaste menos em fertilizantes. Agora, muitas vezes, em período de estiagem ou pouca chuva intensa, talvez o agricultor possa até pensar que o terraciamento é desnecessário. O que aconteceu nesses últimos oito, dez meses, com o advento desses eventos pluviométricos de grande magnitude, é que percebeu-se que o terraço, para a nossa realidade de relevo e de condição pluviométrica, é fundamental para manter, diminuir a erosão e manter a fertilidade do solo nas suas lavouras.